Aê, é o DJ Maxx, caralho, porra, não tem jeito, hein, aê, toda hora, toda hora, aê, caralho, generosa, hein DJ Maxx, ah, DJ Maxx, é putaria, mano, é putaria, bolo e montaria com o DJ Maxx Desce, tchaca, só bichaca, desce, tchaca, ela gosta Desce, tchaca, só bichaca, desce, tchaca, aê, mulher Bele a linha, rebolar, deixa a saia levantar, as novinha ficam loucas, quando o Maxx vai tocar Quando o Maxx tá tocando, as novinha gasta lomba, quero ver você gastar, vai, vai, bamba, chapadona Já empurrei na sua amiga, mas você não empurrei não Esse é o nosso segredinho, escondidinho o paixão Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Se tu abrir a boca, tu me arruma, mó problemão Se tu abrir a boca, tu me arruma, mó problemão Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Toma, toma na xereca, vai, vai Desce, tchaca, só bichaca, desce, tchaca, ela gosta Desce, tchaca, só bichaca, desce, tchaca Aê mulher, quem tá ligado no meu mano Maxx já sabe como é que ele é, tá? Quem tá ligado no meu mano Maxx já sabe como é que ele é Só beat maladeza, só beat malado, só novidade, aê DJ Maxx, ah, DJ Maxx, é putaria, mano, é putaria Bola em putaria com o DJ Maxx, desce, tchaca, só bichaca Desce, tchaca, ela gosta Desce, tchaca, só bichaca, desce, tchaca, aê mulher Pede a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinha fica um louca quando o Maxx vai tocar Quando o Maxx tá tocando, as novinha gasta lomba Quero ver você gastar, vai, vai, bamba, chapadona Já empurrei na sua amiga, mas você não empurrei não Esse é o nosso segredinho, escondidinho o paixão Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Se tu abrir a boca, tu vai arrumar mó problemão Se tu abrir a boca, tu vai arrumar mó problemão Toma, toma na xereca, mas não fala pela não Toma, toma na xereca, vai, vai Desce, tchaca, só bichaca Desce, tchaca Ela gosta Desce, tchaca Só tem tchaca Desce, tchaca Aê, mulher!